estaria repassando informações a criminosos. Por isso, bora voltar a falar com o repórter Everton Corrêa, porque ele tem mais detalhes sobre esse assunto. Everton. Oi, Karina, esse repasse de informações era feito por uma rede, um aplicativo de celular, o famoso WhatsApp, todo mundo tem no celular. E essas trocas de mensagens chegaram ao conhecimento da polícia através da corrigidoria, porque houve denúncias anônimas, que foram realizadas. Justamente por isso que a Polícia Militar já vai agir com o inquérito policial de acordo com o próprio Capitão Souza. A gente vai conversar com ele, que é responsável pela 5ª CIA do 1º Batalhão. Capitão, o que será feito? É o inquérito policial militar e não a sindicância, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. De fato, no dia 22 de junho, foi amplamente publicizado nas redes sociais dois áudios e uma nota de repúdio que partiu dos moradores do Baixo Roger, comunidade do Oeste, dando conta de que um militar estadual estaria repassando informações das operações desenvolvidas pela Polícia Militar para alguns indivíduos envolvidos com o crime naquela localidade. Com conhecimento da corrigidoria, foi imediatamente determinada a abertura de um inquérito policial militar para que seja investigada a denúncia. Em relação aos áudios, serão submetidos à perícia e, uma vez comprovados os fatos, o militar sofrerá as sanções cabíveis. Esse militar já tinha sido pego em atitude de suspeita alguma outra vez? Não. Para nós foi uma surpresa, até porque, creio eu, que seja o primeiro caso, seja um caso pontual, que ocorra na instituição. Então, o militar até então desenvolvia as suas atribuições de maneira normal, mas, diante dessas denúncias, logicamente, cabe à instituição apurar a realidade dos fatos. Capitão, muito obrigado pelas informações. Carine, agora eu volto com você, aí no estúdio. É, realmente a polícia precisa apurar isso, porque, olha, um policial bandido é muito pior que o bandido, viu? Porque a sociedade deposita ali naquele policial a confiança, né? Então, é um caso que precisa, sim, ser investigado cuidadosamente, também para não acontecer nenhuma injustiça. Olha, você sabe...